Pelo menos 62 pessoas perderam a vida após a queda de uma grua na grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita. 15 pessoas do organismo participam nas operações de resgate, juntamente com outros meios do Crescente Vermelho e do Ministério da Saúde. Não se sabe para já a origem da queda, mas suspeita-se que as fortes chuvas acompanhadas por vento nos últimos dias possam ter provocado a tragédia que acontece a menos de duas semanas da tradicional peregrinação do as.